E a diversão já tá legal aqui, hein, rapaziada? Valeu! A gente tá com dois, hein? Vamos dividir a freada? Salve, acelerados! Sejam bem-vindos ao Templo de Interlagos. Onde a gente veio testar essa super novidade Chevrolet Equinox. Mas quando eu tava entrando na máquina, o cidadão aqui pegou a chave, vai correr de Stokkar, né? A primeira esse ano, vai fazer um treininho extra aqui, né? É, Cassião, tão aqui. Tô aqui em Interlagos. Sem dúvida é um lugar especial, né, pra mim. Por toda a carreira na Fórmula 1. Por toda a história antes, né, de chegar na Fórmula 1. E mais por essa corrida que vai acontecer logo, logo de Stokkar, que é uma experiência única pra mim. Como diz o Galvão, ó, botou de lado e mostrou no retrovisor. Só que nesse caso, acho que é só isso que eu vou fazer, viu? Vou ter o privilégio de seguir suas linhas aqui, como a gente tem de seguir as do Rubito. Obrigado aí por aceitar o convite. E a diversão já tá legal aqui, hein, rapaziada? Olha, essa aproximação do laranjinha foi mais rápida do que eu tava esperando aqui. O Equinox é a grande aposta da Chevrolet para o segmento mais aquecido do mercado nacional na atualidade. O dos SUVs, ou SUVs. Seu grande trunfo diante da concorrência é o motor 2.0 turbo com nada menos que 262 cavalos e 37 quilos de torque. Que, combinado ao câmbio automático de nove marchas, garantem um desempenho digno de esportivo na pista. Com aceleração de 0 a 100 na casa dos 7 segundos e velocidade máxima acima dos 200 km por hora. Agora, Felipe, Interlagos é um lugar mágico pra você. Duas vitórias, era pra ser três, né, mas teve que ajudar o Kimi aquela vez. Você foi campeão do mundo de Fórmula 1 aqui por 38 segundos, até São Pedro decidir ajudar mais a concorrência do que você. Agora, estreia na Stocar em Interlagos, a sua experiência de Fórmula 1. E a sua experiênciazinha que você tá tendo agora com o Equinox de 262 cavalos. Ajuda alguma coisa ou nada? Você tá começando do zero ali na Stocar. Não, é uma experiência totalmente nova pra mim, né, andar num carro de Stocar eu nunca andei. Vai ser, acho que um aprendizado meio do zero. Meio porque a pista eu conheço, acho que você, quando você tiver que aprender um carro diferente numa pista nova, ainda tem a pista pra aprender, né. Então é uma pista que eu conheço muito bem e que vai me ajudar muito a conhecer um carro novo. Sem dúvida, guiar um carro de rua, é um carro bem feito também, é um carro que tem um motor forte, até por ser um SUV, né. Eu acho que é, sem dúvida, uma pequena ajuda pra experiência que eu vou ter com um carro de Stocar. Ainda mais que na Stocar tem pouco treino, né, cada um minuto a mais que você tiver na pista é útil. Sem dúvida, um minuto a mais, o pouco treino que você tiver, tudo é importante, né. E não exagerar, deixar pra exagerar na hora importante, que é na classificação, ou num treino antes da classificação. Então é, vai ser mais ou menos assim. Cara, agora ver o bico de pato do Felipe ali é bonito, viu, porque é um traçado muito diferente do que eu faço. Vai lá fora, né, me chamou a atenção. Vai lá fora, é bem legal, a gente vai aprendendo aos pouquinhos e a Chevrolet gosta de fazer a brincadeira aí se esse carro é SUV ou é esportivo. Cara, mas ele de fato acelera, eu cheguei mais de 200 no fim da reta aqui, motor 262 cavalos. Realmente o pai de família, que às vezes gosta de dar aquela saidinha do pedágio, ter sempre o torque ali no pé, não passa aperto aqui não. Essa é a minha dúvida até, Felipe. Você já é um pai de família há alguns anos, que idade está o Felipinho? Felipe tem 8 anos. Você já se converteu ao SUV ou você continua buscando algo com mais esportividade no dia a dia? Ou quem sabe algo que concilia as duas coisas, né? Já me converti, tô aqui felizão. Eu acho que é um carro que tem tudo a ver pros dois tipos de coisa, né. Você quiser dar uma aceleradinha, você tem um motor, né, com peso, com carro cheio, né, filho, família, mala e também tem toda a comodidade, né. Um carro seguro e um carro cômodo também, tem bastante espaço. Então eu gostei bastante. Isso é uma coisa que a galera até às vezes não se dá conta, como potência e torque são itens de segurança, né. Vai te dar a garantia que você vai fazer uma ultrapassagem com rapidez e sem correr risco, né. Sem dúvida. É importante você se sentir seguro no carro, né. E eu acho que tudo isso tem num carro como esse em todos os motivos, né. Agora posso me defender um pouquinho? O pessoal da Stock Car deu uma fuçadinha nesse aí. Tem mais que 262, hein. Será? Será? Não tô conseguindo acompanhar, não. Óbvio que tem muito braço aí de diferença, mas deve tá gostoso esse, hein, Felipe? Ah, tá gostoso. Tô curtindo aqui, ó. Olha o traçado agora no bico de pato, ó. Presta atenção nesse bico de pato aí, rapaziada. Pega da linha branca aqui fora, cara. Mas o que é muito legal, o Equinox vai ser o Pescar da abertura da temporada da Stock Car. Olha que missão. Substituindo o Camaro, né. Então tem que ter muita potência e muita... Tem que ter muita velocidade aí pra segurar uns 33 V8s ali na hora da largada, né. Sem dúvida. Vai ser o nosso Pescar da corrida de Stock Car. E antes de ser o Pescar, eu tô curtindo bastante ele aqui na oficina de Interlagos. Eu tenho certeza que você se divertiu bastante acelerando esses 262 cavalos do turbão aí, mas eu me diverti bem mais que você, tenho certeza absoluta. E você aprendeu muito mais que eu em duas voltas, né. É sempre um prazer andar com esses caras do lado ali. É sensacional. Agora, tem um outro cara aí do acelerado que deve tá coçando aqui, coça ali, coça lá. Um que você já conhece, de uma época de fama 1, ele deve tá meio coçando. Será que a gente vai lá pra pista brincar com ele? Vamos. A hora que vocês quiserem, vamos embora. Até porque um lançamento como esse tem sempre aquela dúvida, né. Quanto vira na volta rápida do acelerado? Então deixa o seu like aí e aguarde que em breve a gente volta com o Rubito vs Massa, porque essa eu quero ver. E aí